Senhor presidente, demais vereadores que ainda aqui estão, senhoras e senhores que heroicamente permanecem nessa casa, apesar do horário avançado. Eu tenho 14 anos nessa casa e nunca participo de uma sessão tão longa, mas fez-se necessário isso, né? E se for necessário outras vezes, aqui estaremos. Senhores, hoje nós aprovamos projetos de grande relevância, como o COMPREC, que é a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, de grande relevância. E eu quero repetir o que eu já disse. Digo aos secretários responsáveis e ao prefeito, principalmente ao prefeito, resolva a situação da rua Miguel Veira Ferreira e Braulio Novaes, que qualquer chuva mais forte está inundando as casas, isso é um absurdo, ali não é apenas água de chuva, é o esgoto. Então tem que ser feito com urgência a desobstrução do canal que dá vazão às águas de chuva. Como será feito, eu não sei, eu não sou engenheiro, mas existem recursos para isso e tem que ser resolvido. O povo já não está suportando mais, está terrível aquilo ali. Hoje aprovamos também uma emenda à lei orçamentária que direciona R$ 180 mil para os nossos atletas, a chamada Bolsa Atleta. Bolsa Atleta é essa que teve início em 2009, no meu primeiro ano de mandato, junto com o vereador Welto Amado, o vereador Sabino. E mais uma vez nós vemos esse projeto ser reavivado e queremos parabenizar todos os atletas de Bahia que têm dado muita honra, muito orgulho ao nosso município e agora vocês terão recursos públicos para custear suas viagens. Nós estaremos fiscalizando para que esses recursos públicos realmente cheguem até vocês. Fizemos também aqui a aprovação do Plano Municipal de Turismo de grande relevância. Já foi dito aqui, os pioneiros disso aí, Rubeval, Nelo Ferrari, falamos da importância, mas é de fundamental importância que o poder público prepare os nossos empresários na área, direcione o treinamento necessário para os nossos empresários para que eles possam lidar com esse turismo em Bahia que está crescendo a cada dia. Mas não apenas os empresários, mas a população de modo geral. Alguns anos atrás eu estive na Chapada Diamantina e andando em algumas trilhas com o nosso guia turístico, eu observei o seguinte, de vez em quando tem algum turista que não está preparado para isso ainda, não tem educação devida e jogava lixo na beira das trilhas. Eu vi o guia pegar, indignado, isso não pode acontecer. Quando o guia não pegava, o morador da região pegava, dizendo que isso não pode acontecer. Então que a nossa comunidade também seja incentivada a não jogar o lixo nos lugares indevidos. Hoje nós tivemos aqui uma situação chata, muito ruim, que é essa questão dos agentes comunitários de saúde, que infelizmente estão tendo seu direito constitucional lesado pelo prefeito. Nós não iríamos aprovar a lei orçamentária, porém por um acordo, um direcionamento da própria assessoria jurídica do sindicato, que reconhece que não cabe à Câmara Municipal esta lida. Eles pediram apenas uma certidão que foi entregue, eles estavam ingressando no Poder Judiciário. Então por esse motivo, de uma forma indignada, nós aprovamos a lei orçamentária para que o prefeito, ou quem quer que seja, não diga depois que tudo que ruim ia acontecer nesse município foi por culpa dos vereadores. Faço minhas suas palavras, Neto. Prefeito, não demita, não exonere os contratados. E se o fizer, tenha a decência de não dizer que foi culpa dos vereadores. Porque o ano passado, vossa excelência disse que foram os vereadores da oposição, sendo que não fomos nós. A lei orçamentária está aprovada e não tem nada a ver com isso. A lei orçamentária é para o ano que vem. Mas eu creio que se nós não tivéssemos aprovado, alguém diria que a culpa foi dos vereadores. Porque sempre falam que a culpa é dos vereadores. Então, prefeito, tem recurso em cofre, tem recurso na casa, não exonere os servidores. Mantenham, são pais de famílias que ajudaram vossa excelência a sentar na cadeira que está sentada hoje. E os vereadores fizeram sua cota de participação, de ajuda por urbano, a lei orçamentária. Quero aqui agradecer a todos os meus amigos, toda a população de Iguaí, pela compreensão no decorrer desse ano. Estamos encerrando o trabalho legislativo neste ano. Agradecer a minha família, que sempre esteve ao meu lado. Agradecer, sobretudo, ao meu Deus, que sempre esteve comigo nos momentos difíceis e nos bons momentos. Quero aqui parabenizar cada um dos senhores servidores desta casa pelo seu empenho. O doutor Felipe, que grata satisfação tê-lo conhecido melhor, doutor Felipe. Prazer em trabalhar ao lado de um advogado tão competente quanto a vossa excelência. É uma honra. E quero, de vez em quando, sugar um pouco do seu conhecimento jurídico. Eu quero aqui parabenizar cada um dos vereadores pelo empenho, pela dedicação. Vereadores de oposição e de situação. Cada um, da sua forma, tem feito o melhor pela nossa população. Mas eu gostaria de destacar um vereador de forma pessoal. Eu quero destacar aqui o vereador Rádio Velho. Pessoa humana, de um bom coração. Que há muitos anos, Rádio, eu vejo o seu trabalho, eu vejo como você ajuda as pessoas. Você nem pensava em ser vereador ainda e já fazia um trabalho social invejável em Guaí. Foi eleito vereador e amplificou ainda mais esse trabalho. Parabéns, Rádio. E dizer que, no momento que eu, Luiz Cunha, precisei de você, você abriu as portas e falou Vereador, eu estou contigo. Obrigado, viu, Rádio. Que Deus continue te abençoando, iluminando os teus passos. E no mais, desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a toda a comunidade de Guaí. Que Deus esteja abençoando a todos. Muito obrigado. Obrigado.